Gênesis, capítulo 206, Judá fica bastante aflito, José começa a construir algo, Potifar manda que uma pessoa perca a vida, obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas, deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto